A maioria das vozes que nos cercam hoje em dia inspiram incredulidade. Os jornais dizem que o mundo anda de mal a pior e não há previsão para a melhora. O pecado diz que nós não conseguiremos ser santos, então não adianta nem tentar. A concorrência no trabalho e no estudo diz que nós estamos a quilômetros de distância dos melhores, portanto não adianta tentar. Enfim, tudo nos inspira incredulidade. Não vamos conseguir, não vamos chegar, não vai dar certo. O ponto vital nessa questão é que há apenas dois grupos. O grupo dos que creem e o grupo dos que não creem. E aí entra a parte que só vai depender de você. Você precisa escolher de que lado vai ficar. A incredulidade impede a corrente de bênçãos que flui do trono de Deus. Nós vemos isso em Mateus 13, 58. Diz que o Senhor Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. As pessoas que viram Jesus crescer, que o conheciam desde a infância, que sabiam quem era Maria e José, que conheciam os irmãos Tiago, Judas e Simão, os irmãos de Jesus e conheciam também suas irmãs, rotularam ele e disseram, esse não pode ser o Messias, nós sabemos quem ele é. E a corrente de bênçãos que fluia através de Jesus, onde quer que ele chegasse, por onde quer que ele passasse, não pôde fluir em Nazaré, simplesmente por causa da incredulidade daquelas pessoas. Portanto, se você decidir não crer, você estará impedindo a corrente de bênçãos que flui do trono de Deus de agir na sua vida. Você não poderá ver muitos milagres. Se você tornou o Evangelho algo sistemático na sua vida, se você rotulou a pessoa de Deus, se você disse, ah, se você acha que, tipo, já sabe quando Deus vai agir ou quando Deus não vai agir, é muito provável que o fluir de bênçãos que flui do trono de Deus não consiga fluir na sua plenitude em sua vida. As pessoas de Nazaré rotularam Jesus, e ali Jesus não pôde operar muitos milagres. Você criou rótulos para Deus na sua vida? Você estabeleceu limites para Ele? Se a sua resposta é positiva, isso está alimentando a incredulidade na sua vida. Mas se você é uma pessoa que decidiu deixar Deus à vontade, então você poderá ver muitos milagres de Deus. Isso fica muito evidente quando nós observamos os espias da terra de Canaã. Moisés enviou o doce, é uma história bastante conhecida, e eles chegaram com um relatório bastante positivo. Realmente, a terra amana leite e mel, a terra é muito boa, está tudo conforme o Senhor disse. Só tem um problema, é uma terra de gigantes, e aos olhos deles e aos nossos próprios olhos, eles são melhores. Eles são melhores do que nós, e nós não vamos conseguir. Dez disseram isso, e apenas dois disseram, não, o Senhor é conosco, nós venceremos, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Enfim, o relatório de incredulidade prevaleceu, e eles não conseguiram entrar em Canaã. Apenas Josué e Caleb entraram. O escritor aos hebreus, dizem em Hebreus 13 e 19, ele declara o seguinte, vemos que eles não conseguiram entrar no descanso por causa da incredulidade. Canaã, a terra da promessa, era o descanso de Deus para a vida deles. O descanso de muitas lutas, o descanso da improdutividade, o descanso da espera, o descanso da tribulação exagerada, era uma nova corrente de bênção na vida deles, na vida dos seus filhos, na vida dos seus descendentes. Era um momento de crescimento, era uma nova estação de milagres. Mas eles não quiseram entrar no descanso de Deus. Se você deseja parar de alimentar a incredulidade na sua vida, comece a alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Com isso, eu estou querendo dizer especificamente, gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo a sós lendo essa palavra. Leia as histórias dos homens e mulheres de Deus, como eles se comportaram, como eles agiram, como eles creram. Leia Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele é quem recompensa aqueles que o buscam. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 10 e 17, De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nos dias de apóstolo Paulo, a forma de comunicação mais eficaz era a oratória, os discursos, eram as pregações, as palestras. Nos nossos dias, nós temos muitas formas de comunicação eficazes, que você saiba aplicá-las para aprender a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus e alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Dessa forma, você vai conseguir vencer a incredulidade pessoal e vai desfrutar do fluir de bênçãos que fluem do trono de Deus na sua vida. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu curtir se você gostou, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!